São 27 anos de tradição e muita alegria. Assim é o arrastão do povo da cidade de Pindaré-Mirim. Logo pela manhã, começam a chegar os primeiros participantes. E para deixar os foliões no clima da festa, a bandinha de marchinhas dita o ritmo da brincadeira. 500 litros de batida de maracujá começam a ser distribuídos. E cada vez mais, o número de brincantes vai aumentando. Essas carroças são as carroças tradicionais. Primeiro, o arrastão saiu com essas carroças com batida de maracujá para a turma. E a tradição não pode acabar. As ruas de Pindaré, hoje, por onde o arrastão passar, vai estar cheia de gente. Porque esse arrastão é a coisa mais bela que tem em Pindaré. É a maior festa popular em Pindaré, esse arrastão. O vigilante Paulo de Tarso diz que não perde um arrastão. E que para aguentar o percurso e o calor, só com muita bebida. Nós precisamos simplesmente de comer o nosso surubim, que é tradicional aqui. E estar preparado com uma cervejinha bem gelada, para se divertir com toda tranquilidade. Já o chefe de cozinha, Sérgio Coelho, que mora em Manaus, veio participar do Carnaval do Interior Maranhense para conhecer o arrastão de Pindaré. Eu tive a primeira vez em 2014, onde viemos falando sobre a Copa. Foi tão maravilhoso que em 2016 estamos novamente aqui vestigiando. E para mim, é o melhor Carnaval de rua do Brasil, é aqui em Pindaré. Já passava do meio-dia, quando o arrastão começou a percorrer as principais ruas da cidade. Os paredões de som fizeram a alegria dos blocos organizados. Durante toda a tarde e debaixo de um sol escaldante, milhares de folheões vão se divertindo e fazendo do arrastão do povo uma das maiores brincadeiras populares do estado. E para participar, vale de tudo. Ou quase tudo. É o que diz o vendedor Moacir Filho. Ele e um grupo de amigos vieram fantasiados de mulher. Ele garante que é só durante o Carnaval. Passava para hoje mesmo, até porque meu lado mulher é sapatã. Estava fazendo os calos e não está, mas a cachaça ajuda. O deputado João Marcelo conheceu a brincadeira de Pindaré no ano passado e gostou tanto que resolveu voltar este ano. Segunda vez participando aqui, o nosso amigo Paruru. Paruru, nesse humor dele, nessa vontade, nessa alegria, já tradicional festa com 27 anos, muito bonito isso. Paruru está de parabéns, todo o grupo que criou, para embelezar o Carnaval de Pindaré que a cidade merece. O organizador do evento, Pedro Paruru, falou da satisfação em realizar mais um arrastão do povo. Há 27 anos atrás foi difícil. Nós saímos, eram umas 50 pessoas só. No segundo já cresceu um pouco. E depois foi aumentando, aumentando. Hoje nós estamos na 27ª edição, trazendo alegria, entretenimento. E hoje o arrastão, eu apenas fui, com a graça de Deus, o inventor. Mas o arrastão não é mais meu. O arrastão é do povo de Pindaré.